Oi gente, eu sou a Samara Pimenta e hoje é dia de resenha. Hoje é dia de falar um pouquinho sobre o livro Antes de Dormir, do autor S.J. Watson, publicado pela editora Record. Mas antes de começar esse vídeo, já vai deixando o seu like, que ajuda muito o canal. E se é novo aqui no canal, bora se inscrever e ativar as notificações pra sempre receber os novos vídeos. E lembrando que se você tiver interesse em comprar esse livro, o link de compra vai estar aqui embaixo na descrição. E comprando por esse link, você está ajudando muito o canal a crescer, então não deixe de conferir aqui embaixo. Nesse livro aqui, nós vamos conhecer a Christine, que um belo dia ela vai acordar numa cama, ela vai olhar pro seu lado e vai ter um desconhecido deitado na cama com ela, e ela não vai fazer ideia de onde ela tá. Ela não vai reconhecer esse homem que está deitado ao lado dela, mas ela vai observar que ele tem uma aliança dourada na mão, que significa que ele é casado. Então ela começa a tentar lembrar o que aconteceu noite passada, e acaba chegando na conclusão que acabou se envolvendo com um homem casado. E pra piorar, gente, quando ela se olha no espelho, ela leva um baita susto, porque ela não se reconhece no reflexo. Ela vê que ela tá muito mais velha do que ela se lembrava. O desconhecido acaba acordando e revela pra ela algo inesperado. O nome dele é Ben, ele é marido dela, e fala que ela sofreu um acidente que fez com que ela perdesse a memória. Ele fala pra ela que quando ela sofreu o acidente, ela tinha 29 anos, e que hoje em dia ela está com 47 anos. E todos os dias que ela dorme, ela perde a memória. É claro que receber toda essa informação logo pela manhã é um baita susto, mas calma, que ainda piora assim que o Ben sai pra trabalhar. A Christina, ela vai receber uma ligação do seu médico. E é claro que ela vai ficar um pouco confusa, até porque ela não lembra de quem que é esse médico. Então ele pede que ela cheque lá a agenda dela, só pra confirmar que hoje ela teria uma consulta com ele. Esse médico vai contar pra ela que ele já atende ela há alguns anos, mas eles fazem uns atendimentos escondidos do Ben. Porque para o Ben, a Christina já sofreu muito com diversos tratamentos, e ela nunca consegue recuperar a memória dela. Então ele acha que fazer novos tratamentos seria uma espécie de sofrimento pra ela, porque ela nunca consegue alcançar o objetivo, que seria recuperar a memória. E ele conta pra ela também que ela possui um diário, e esse diário também é secreto. E que todos os dias pela manhã, ele fala pra ela aonde está esse diário, pra ela poder pegá-lo, ler o diário, escrever todas as vivências que ela tem durante o dia. E aí, gente, o real problema aqui dessa história vai ser quando a Christina pega esse diário pra ler. E logo na primeira página do diário está escrito, não confie em Ben. Aí, gente, eu vou parar por aqui, porque eu acho que eu já até falei muito sobre essa história. Mas se prepara, porque tem muita coisa que vai se desenrolar depois dessa frase. O livro, ele é narrado em primeira pessoa pelo ponto de vista da Christina. Então a gente vai acompanhar o seu dia a dia, tudo que tá acontecendo com ela, e vai alternando com as passagens do diário dela. E isso é muito interessante e muito bom, porque a gente vai sentir toda a angústia, o medo e a apreensão que a personagem vai sentindo, de acordo com as descobertas que ela vai fazendo sobre a vida dela. Porém, eu preciso ressaltar pra vocês que esse livro, ele é um pouquinho arrastado, tá? E acaba se tornando um pouco repetitivo também. Porque, querendo ou não, todos os dias a Christina acorda sem as suas memórias, e ela precisa ser lembrada que ela teve um acidente, perdeu a memória, e tatatá. Então todos os dias ela vive praticamente da mesma forma. Mas, a cada dia que passa, dona Christina fica um pouco inquieta. Por quê? Todo dia ela tem que se lembrar do que aconteceu com ela, Aí ela pega o tal do diário dela, começa a ler, e algumas pulguinhas vão sendo colocadas ali na mente dela. Coisas que o marido dela fala e ela não entende, ela acha que ele tá mentindo. Não só o marido, mas como o próprio médico, ela também começa a ter umas desconfianças dele. Tem várias coisas que vão surgindo ao longo dessa história, que vão deixando a Christina muito confusa e incomodada com tudo que tá acontecendo. E esse que é o legal do livro, porque conforme a Christina vai querendo saber mais, descobrir mais sobre o seu passado, algumas coisas que não deveriam ser reveladas, são reveladas a ela. O livro, ele possui poucos personagens, mas todos esses personagens passam uma impressão pra nós leitores, de que eles não estão sendo sinceros e nem um pouco honestos com a personagem. E eu acho que nesse ponto, o autor soube desenvolver muito bem. Porque assim como a Christina, a gente vai ficar assim, gente, o que que tá acontecendo? Em quem que ela pode confiar? Quem que tá mentindo nessa história? Quem que tá por trás aí desse acidente dela, que fez com que ela ficasse nesse estado? Então são perguntas que nós leitores fazemos, e a própria Christina também vai fazer esse tipo de pergunta ao longo da história. Inclusive, outro ponto que o autor trabalhou assim maravilhosamente, foi o psicológico da Christina. A gente vê a Christina indo rumo à loucura, porque é claro que a sanidade dela vai estar em jogo, porque ela simplesmente não entende o que tá acontecendo, e muito menos sabe em quem ela pode confiar aqui. Eu posso dizer que esse é o tipo de thriller angustiante, claustrofóbico, inquietante, e ao mesmo tempo fascinante. Realmente tem algumas partes que são arrastadas, mas é um thriller que vale muito a pena a leitura dele todo, porque você sente que a história tá se repetindo, mas sempre tem um negocinho ali que vai fazer com que você se sinta instigado pra terminar o livro e saber tudo o que tá acontecendo. Se você está em busca aí de um thriller angustiante, sobre memória, identidade, loucura e desconfiança, e uma pitada de drama, esse livro aqui é pra vocês, gente. Vocês não podem deixar de ler esse livro. E, para minha felicidade, o livro possui uma adaptação, tem filme. E vocês já sabem, hein, vocês que acompanham o canal, que eu adoro assistir adaptações de livros que eu gosto. E pra melhorar ainda mais o filme, a gente tem a Nicole Kidman interpretando a Christine, e o Colin Firth, eu não sei falar o sobrenome dele direito, mas ele interpretou o Ben. E eles estão, assim, perfeitos. Esses atores, assim, qualquer papel que os dois pegam, eles fazem direito, gente. E são maravilhosos. O filme, ele é muito fiel ao livro, tá? Ele teve algumas alterações, que é aquele tipo de coisa que eu falo. Se você acabou de ler o livro, e vai correr assistir o filme, você vai conseguir perceber essas alterações. Uma das alterações, que eu posso falar aqui, que não é nenhum spoiler, assim, e tal, é que no livro, a Christine, ela escreve o diário. Então, ela vai lendo o diário, e a gente vai acompanhando o que ela escreve nesse diário, no livro, né, que vai alternando lá a narrativa. E no filme, em vez de o diário escrito, ela faz o diário em vídeo. Então, todo dia, ela pega e grava alguns videozinhos, falando, né, o que aconteceu com ela durante o dia. E, através dessa câmera, ela vê os vídeos anteriores, o que aconteceu nos dias anteriores e tal. Igualzinho no livro, só que a diferença que é com uma câmera. Não deixa de ser um diário, mas no livro é um diário escrito, e aqui no filme é um diário gravado. Mas toda a premissa mesmo, e sim, tudo que acontece e tal, é bem fiel. Então, se você ler o livro, com certeza você vai gostar de assistir esse filme. Eu dei cinco pimentinhas, tanto pro filme, quanto pro livro. Sério, foi um thriller que eu, simplesmente, amei conhecer. Se você gosta de thrillers, com muito suspense, com uma boa pitada de drama, super recomendo essa história, que eu tenho certeza que você vai gostar. Sério, gente, vale muito a pena a leitura. E claro, né, não deixe de assistir o filme depois que você fizer a leitura, que o filme também é excelente. Eu tô aqui com o DVD, mas esse filme, se você quiser assistir, ele tá disponível no Prime Video, tá? E antes de terminar esse vídeo, eu quero agradecer a Alba, que me presenteou com esse livro. Inclusive, fiquem de olho, porque esse livro aqui tá sempre num ótimo preço lá na Amazon. O link de compra tá aqui embaixo na descrição. E se você assina o plano do Kingdom Unlimited, ele tá lá de graça pra você poder fazer a leitura. Então, gente, dá uma chance, dá uma olhadinha lá no preço da Amazon e vê se vale a pena pra vocês poderem fazer essa leitura. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se vocês gostaram, dê um joinha pra ajudar no canal, compartilhe com seus amigos. Deixe aqui nos comentários se vocês já leram esse livro ou assistiram o filme. Vamos conversar um pouquinho aqui embaixo. Me siga nas redes sociais, que vão estar aqui na tela e abaixo da descrição, e lá onde eu sempre tô postando tudo que eu estou lendo e assistindo no momento. E também aviso vocês quando sai vídeo novo aqui no canal. Me siga principalmente no Instagram, que é a rede social que eu mais uso e é por lá que vocês vão saber tudo sobre o canal em primeira mão. Então não deixe me seguir por lá também. Aqui na tela vai estar aparecendo outros vídeos do canal, então não deixe de conferir. E claro, é novo aqui no canal. Bora se inscrever, ativar as notificações para sempre receber os novos vídeos. E beijo, até o próximo vídeo.